Vem, me faz feliz por um momento apenas Fala de amor de coisas mais amenas E diz que sou o bem da tua vida Vem, mente pra mim mas diz coisas bonitas Fala de tudo aquilo que acredita Me faz sonhar ouvindo a tua voz Vem, viver comigo as horas mais serenas Fazer poesia ou coisas obscenas Pra me beijar ou me agredir Estou aqui Porque a saudade amarga em minha boca Na solidão, na cama, a ânsia louca Me desespera E eu não posso dormir Vem, apaga do meu rosto o que mereço Arranca etiquetas, rasga o preço Mas vem por Deus Pra me fazer feliz Vem, porque a saudade amarga em minha boca Na solidão, na cama, a ânsia louca Me desespera E eu não posso dormir Vem, apaga do meu rosto o que mereço Arranca etiquetas, rasga o preço Mas vem por Deus Pra me fazer feliz Vem, me fazer feliz por um momento apenas Fala de amor das coisas mais amenas E diz que sou o bem da tua vida Vem, mente pra mim, diz coisas bonitas Fala e tudo aquilo que acredita Me faz sonhar Ouvindo a tua voz Vem, apaga do meu rosto o que mereço Arranca etiquetas, rasga o preço Mas vem por Deus Pra me fazer feliz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau